Eu quero mandar um abraço pra galerinha lá de Santa Catarina, família do Virção, meu sobrinho branco, o Michel, segura aí galera apaixonada. Moro na rua, tristeza, esquina com a solidão, Próximo a via amargura, vivo eu e meu coração. Vivo assim há muito tempo, desde que você se foi, Eu vivo tão sozinho, vivo mergulhado em dor. Essa mulher que eu amo, tem a pele delicada, Seu perfume me enlouquece, não consigo pensar em nada. O que ela faz com o corpo, é pecado até eu dizer, Amigo, por essa mulher, eu não me importo de morrer. Se a bebida é um remédio, pra esquecer essa pele macia, Eu vou beber a vida inteira, não sei se vou parar um dia. O meu amigo Dudu Cigano, chega e arrebenta essa moda apaixonada comigo, Deixa comigo o Jean Cigano, eu quero dedicar essa moda Ao meu amigo Pedro Bala Cigano, meu amigo Romã e toda a sua família de Santa Maria, Chora a paixão! Moro na rua, a tristeza, esquina com a solidão, Próxima via amargura, fico eu e o meu coração. Vivo assim há muito tempo, depois que você se foi, Eu fico tão sozinho, fico mergulhado em dor. Essa mulher que eu amo, tem a pele delicada, Seu perfume me enlouquece, não consigo pensar em nada. O que ela faz com o corpo, é pecado de dizer, Amigo por essa mulher, eu sou capaz até de morrer. O que ela faz com o corpo, é pecado de dizer, Amigo por essa mulher, eu não me importo de morrer. Amigo por essa mulher Amigo por essa mulher, eu não me importo de morrer. Obrigado.